Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Pato Branco, no estado do Paraná, para verificar como é que estão as lavouras da Safra de Soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Oradi, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ok, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos que nos assistem, uma satisfação muito grande poder informar a todos sobre o que acontece aqui na região sudoeste do Paraná, mais precisamente na regional de Pato Branco. Senhor Oradi, da última vez que a gente conversou, lá no final do mês de setembro, os trabalhos de plantio estavam no começo aí na região, o produtor iniciando essa semeadura. Como é que foram os trabalhos de plantio por aí? O produtor teve dificuldades para semear sua safra ou foi mais tranquilo? No início, Guilherme, tivemos muita dificuldade, o plantio sofreu de 15 a 20 dias de atraso em função da falta de chuvas, que inclusive essa falta de chuvas naquela oportunidade foi tão forte que acabou prejudicando um pouco a produtividade do trigo também. E em função disso, daí atrasou o plantio, mas os produtores assim que deu as primeiras chuvas foram plantando, né? E a soja germinou, nós não tivemos replantio aqui na nossa região, mas germinou e com pouca chuva ela desenvolvia com muita dificuldade. E as cultivares, aqui se planta bastante cultivares precoces em função de pegar uma época boa para fazer a segunda safra, que é o mês de janeiro. Então, essas cultivares precoces, quando chegou as chuvas em melhor quantidade, agora já no final do ano, próximo em dezembro, elas já estavam muito adiantadas e perderam bastante a sua capacidade de produção. São lavouras que vão ficar ali na média de 40 sacas por hectare por aí, as mais precoces. E as de ciclo médio para cima desenvolveram muito bem, corresponderam às chuvas que vieram, que não foram tão grandes a ponto de mexer com as vertentes de água, mas que para as lavouras de soja foi o suficiente para dar um arranque bonito e corrigir bem as perdas que tivemos lá atrás. E aí, senhora, de nessas lavouras de ciclo médio, ciclo tardio, o quanto que a gente pode esperar de produtividade nessas áreas? Olha, nós temos de 65 sacas por hectare, de 70, e vamos ter muitas lavouras de 80 e até acima de 80 sacas por hectare. Essas mais tardias, que estão enchendo o grão agora, como você vai poder observar nas fotos que te mandei, são lavouras de bom potencial produtivo. E aí, Oradi, quando que devem acontecer os trabalhos de colheita? O senhor comentou, né, essa diferença de estágio das lavouras, os trabalhos de colheita também vão acontecer aí em estágios diferentes? É, com certeza, algumas lavouras já, de quem plantou bem antecipado, vai começar na próxima semana, alguma coisa, mas muito pouco, quase nada. E a partir do dia 20, começa, assim, para valer daí a colheita aqui na região e só vai parar quando terminar, porque foi uma sequência de plantio com muito, como é que se diz, como era atrasado, o pessoal trabalhou dia e noite para fazer um plantio rápido. Apenas ficou para mais tarde as áreas que estavam ocupadas com trigo, né? Mas as demais foram plantadas rapidamente, porque já existia um atraso grande e aqui, como já falei, o plantio do milho é bom no mês de janeiro. O que passar do mês de janeiro mais tardar 10 de fevereiro? A partir dali entra num risco grande? Bom, nós perdemos a conexão via telefone com o oral de caudato, a gente vai tentar refazer essa ligação com o oral de caudato, o presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, lá no estado do Paraná, ele que contava para a gente um pouquinho de como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá na região de Pato Branco, a safra 2021 de soja. O oral de destacando para a gente o atraso no início dos trabalhos de plantio, esses trabalhos que começaram com dificuldades por conta da falta de chuvas, mas essas chuvas retornaram, propiciaram a continuidade dessas atividades de plantio e garantiram um bom desenvolvimento, pelo menos para aquelas lavouras de ciclo médio e ciclo longo. As lavouras de ciclo mais curto, essas sim vão sofrer por uma queda na produtividade em função dessa baixa estiagem. A expectativa do oral de caudato, presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, é que essas lavouras com ciclo mais curto apresentem média de produtividade na casa das 40 sacas por hectare e aí essas lavouras restantes que têm ciclos médios, ciclos tardios, essas a produtividade média pode ficar entre 65, chegando até mesmo 80 sacas por hectare nas melhores áreas lá da região. A expectativa lá em Pato Branco é que os trabalhos de colheita comecem já na próxima semana, de maneira ainda bastante pontual, em algumas regiões que plantaram mais cedo, algumas lavouras que conseguiram antecipar esses trabalhos de plantio iniciando essa colheita na próxima semana, mas a expectativa é de que a partir do dia 20 de janeiro, aí sim essa colheita ganhe corpo, se estenda pela região e vá até o término dessa safra. O oral de também destacando que a safra de milho, a segunda safra de milho lá na região, tem a melhor janela de cultivo entre o mês de janeiro indo até o dia 10 de fevereiro, fora dali essas lavouras já começam a perder bastante a produtividade, então a expectativa do produtor é realizar esses trabalhos de colheita o mais brevemente possível para ainda garantir uma possibilidade de semear a sua safra de milho dentro de uma boa janela. A gente retoma a nossa conversa com o Oraldi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco no estado do Paraná, ele que estava dando para a gente um panorama do atual cenário para as lavouras lá na região. Sr. Oraldi, o senhor comentou aqui com a gente já os trabalhos de plantio dessa safra de soja, o desenvolvimento dessas áreas até o momento, as expectativas de colheita e falou da questão da janela para o milho. Olhando para essa segunda safra de milho, o que a gente pode esperar em termos de plantio? Vai ser possível plantar pelo menos a maior parte dessas áreas ainda dentro de uma boa janela? Olha, a gente foi alcançado por uma portaria do Ministério da Agricultura, sob orientação da Embrapa e alterando o zoneamento do milho, apenas para 31 de janeiro. E agora teve uma pequena dilatação, se consorciar com braquiária dá para avançar mais 15 dias no mês de fevereiro. Isso é uma ajuda significativa, porque vamos ter pouco espaço de tempo para cultivar milho durante o mês de janeiro, como já falei, pelo atraso do plantio da soja. E levando em consideração o pequeno plantio que foi realizado na primeira safra e a falta do produto, o patamar do preço que esse produto está alcançando, nós teremos problemas muito sérios com falta de milho durante o ano. E eu acredito que deve ser revista, deveria ser revista, observando esses detalhes por parte do Ministério, porque a primeira safra, além de ter sido pequena, Guilherme, aqui na nossa região está sendo violentamente atacada por pragas. Nós tivemos quebras significativas com a falta de chuva no milho, não é de modo geral, porque teve chuvas localizadas também na região. Mas agora está tendo um ataque de pragas da cigarinha na região que está preocupando demais. Tem lavouras quase que sendo divinadas por essa praga. Então, eu pergunto em que patamar vai chegar o preço do milho daqui a pouco. poderá inviabilizar, digamos assim, o frango, inviabilizar o leite, suínos e assim por diante, porque não vai ter animal que pague o preço da ração. E aí, senhor Adi, só pra gente encerrar a nossa conversa falando agora um pouquinho do mercado da soja, como é que estão as negociações dessa safra? O produtor já conseguiu vender boa parte dessa produção antecipada? Espera o restante daqui após a colheita? Como é que estão essas movimentações de mercado pra soja? Olha, os que fizeram negociação antecipada, tipo assim, pra garantir custos, foi num patamar bastante baixo, na faixa aí de R$ 95,00, R$ 100,00, alguns R$ 90,00, e agora nesse exato momento, aqui na cidade de Pato Branco, agora à tarde, você conta R$ 152,00, R$ 153,00 a saca, é uma questão bastante séria, né? Mas que contrato é contrato, precisa cumprir. E tudo indica que nós teremos problemas na América do Sul, né? Inclusive no país, em pontos localizados, sofrendo por falta de umidade, a previsão de colheita não vai se confirmar, vai ser muito menos. A Argentina com problema também, e a tendência, a demanda é muito grande, quando a oferta é menor, é dos preços subirem. No meu entendimento, pra quem tem o grão pra vender, é interessante que ele suba. Agora, resta saber o seguinte, o equilíbrio das coisas. O equilíbrio, né? Daqui a pouco não vai ter, como já disse, né? O frango não se sustenta, o suíno não paga o que come, o boi também não, e aí complica. O bom seria um equilíbrio. Mas vamos fazer o quê? Nós fazemos a nossa parte e não temos como mexer com a natureza, né? Senhora Adir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final pra aquele produtor que tá acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Gostaria de desejar a todos os nossos ouvintes um feliz e próspero ano novo, com saúde, paz e prosperidade, e pedir a Deus que chegue essa vacina o mais rápido possível, pra que nós possamos trabalhar, produzir e garantir o alimento com mais tranquilidade. Um forte abraço a todos. Oradi, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite pro senhor voltar mais vezes, pra gente seguir acompanhando esse final de desenvolvimento, os trabalhos de colheita aí em Pato Branco. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Esse, o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, conversou com a gente pra explicar o atual cenário de desenvolvimento pras lavouras de soja lá na região e também as perspectivas pra segunda safra de milho. Lavoura de soja teve atraso no início do plantio, desenvolvimento prejudicado por conta da falta de chuvas, e aí as lavouras que tem cultivares de ciclo mais curto, apresentando perdas de produtividade, expectativa de médias na casa das 40 sacas por hectare, as outras lavouras que tem ciclo médio, ciclos longos, aí a expectativa de atingir até 80 sacas por hectare na produtividade, nas colheitas que devem começar ainda pontualmente na próxima semana, ganhar força a partir do dia 20 de janeiro e se estender até o final da safra. Apreensão também pra segunda safra de milho. O Oradi destacando que a janela ideal de cultivo lá na região é o mês de janeiro, indo até o dia 10 de fevereiro, a expectativa é de que esse prazo seja bastante apertado pro produtor semear sua lavoura, então esses trabalhos de colheita e de plantio vão ter que ser acelerados, o produtor vai precisar ficar bastante atento e realizar tudo o mais rápido possível pra conseguir semear essa lavoura de milho, que vai ser bastante importante pra rentabilidade desse ano, o Oradi destacando a falta de milho lá na região, os preços elevados do cereal e que estimula o produtor a plantar, então daí essa importância de conseguir uma boa janela pro milho segundo a safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.